Eu imagino o seu olhar Eu procuro no tempo A última noite entre nós Angústia ao extremo Sua alma entristeceu Companhia adormeceu Só a lua iluminar Angústia de um homem teu Só a lua iluminar Angústia de um homem teu De um homem teu Nos trouxe em terra Esprimiu suas aflições Um anjo consolado e a tristeza O abalava Foi na solidão sua maior dor Flor e sangue Angústia e amor Angústia e amor Em Deus Suor e sangue Angústia e amor Suor e sangue Angústia e amor 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 Angústia e amor